tudo bom pessoal primeiro de tudo quero agradecer a todos aqui nessa quarta-feira que passou nessa semana nós inauguramos uma um quadro novo aqui no nosso canal que é uma apresentação de resumos de notícias internacionais que é feita pelo Alexandre Pitoli que é um excelente radialista um excelente jornalista âncora da Jovem Pan muitos anos meu amigo uma pessoa que eu admiro demais e a gente quis criar uma situação diferente no canal né para não ficar sempre a mesma coisa sempre só notícia só informações de vistos questões legais questões estruturais questões processuais a gente sempre quer mudar um pouco então primeiro nós fizemos um teste com o boco que é um fantástico dispensa comentários tem tem sido super 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 bacana experiência com o boco aqui no canal ele tem aí um um jeito dele contar histórias e a gente recebe muitas histórias das pessoas e o boco tem contado essas histórias e a gente tem recebido um excelente feedback com relação a isso então obrigado a vocês principalmente pelo respeito e o carinho a eles tá e agora nós começamos quarta-feira primeira apresentação toda quarta-feira seis horas da tarde do horário do Brasil o Pitoli vai fazer apresentação ao vivo às vezes nem sempre ao vivo talvez a gente grave dependendo dos horários dele porque a gente depende dos dos horários dele mas vão ser sempre imediatas se ele não fizer ao vivo ele vai gravar imediatamente na sequência ele vai colocar porque ele depende da liberação da jovem pan para do horário dele né então vocês vão ver ali a gente vai trazer entrevistas com pessoas que falam sobre geopolítica geoeconomia mercado tudo nós vamos falar sobre tudo então ele vai trazer essas notícias ele vai trazer essa essa questão de contar isso aí para vocês resumo de notícias da semana eu acho que vai ser muito legal então que ainda não tá inscrito no canal se inscreva e assistam porque realmente ele vai trazer só os assuntos mais relevantes ali para vocês enquanto isso obviamente eu vou ganhando um pouco mais de tempo para mim também que agora a gente vai começar agora no final de março aí o curso de pós-graduação da PUC que nós já tivemos aí um número de inscritos muito 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 bacana muito acima do que a gente imaginava por seu primeiro curso e já estamos bolando o mestrado para agosto desse ano tá então a gente vai ter essa pós-graduação e depois a gente vai fazer também um curso de mestrado pela PUC e paralelamente Oxford que já que foi o o criador de toda essa estrutura também a gente já está tocando as aulas já estão tendo então graças a Deus vamos tocando para essa área educacional que é um lugar que eu gosto muito e se Deus quiser formar novos profissionais dentro dessa área de atuação certo vamos falar do vídeo então que eu acho que é o ponto interessante aqui também curioso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa matéria para vocês acompanharem e lerem um pouquinho sobre isso bom governador Greg Abbott aqui do do Texas uma pessoa que eu admiro demais eu particularmente gostaria muito que os republicanos colocassem tanto o governador do Texas como o governador o DeSantis né como o governador da Flórida como candidatos à presidência e vice-presidência eu acho que seria um excelente time para as próximas eleições gostaria de ouvir opinião de vocês também principalmente de quem mora aqui nos Estados Unidos e conhece o trabalho desses dois eu acho que colocar o DeSantis como como candidato à presidência o Abbott como vice-presidência a gente vai ter um time top 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 aqui para para realmente candidatos nos Estados Unidos e que vão eu acho que colocar os Estados Unidos realmente num trilho que a gente busca né eu não gosto do radicalismo do Trump apesar de eu ser republicano eu não gosto da forma do Trump atuar e quem não sabe o Trump quando ele começou na política ele começou como democrata e não como republicano depois ele mudou por conveniência e aí ele tem aí as conveniências dele pessoais para continuar na política mas não vem ao caso isso aqui fica a minha sugestão e se vocês lerem essa reportagem que eu deixei aqui na descrição do vídeo vocês vão ver que o Greg Abbott dentre muitas coisas que ele faz ele diz olha o Texas é o Texas e dane-se o resto do país e agora ele não quer mais o Tik Tok ou a rede social Tik Tok dentro do estado do Texas e eu concordo com ele por diversas questões né muitas pessoas têm aí essa opinião que às vezes até um pouco exagerada com relação a teoria de conspiração com a China e tudo mais o que eu particularmente acho que passa a fazer um certo sentido porque muitas pessoas inclusive especialistas em área militar estratégia e tudo mais já vem apontando um conflito Estados Unidos e China direto até 2025 então e eu realmente acredito que isso deve acontecer porque a China vem se colocando aí numa situação muito muito dona do mundo invadindo águas territoriais em pescando em águas reservadas de países inclusive Galápagos a China vem se colocando de uma forma muito agressiva no mundo e eu acho que é um grande perigo né os Estados Unidos sempre se colocou como o xerife do mundo mas não como dono do mundo e isso é perigoso porque a China tem uma primeiro tem uma forma política e consciência diferente segundo porque a gente acaba expondo aí alguns outros riscos para a humanidade que eu particularmente não me sinto muito confortável mas o governador do Texas quer banir também e principalmente porque o Tik Tok vem alienando muito as crianças né ele inclusive deu uma entrevista não é o que tá aqui na reportagem mas ele deu uma entrevista falando que ele tem recebido muitas queixas de diretores de escolas dizendo que as crianças estão ficando realmente alienadas que elas passam o tempo inteiro vendo ali as coisas babacas que são colocadas no Tik Tok obviamente quem cria conteúdo ali acaba ganhando acaba vendo e tendo views e acaba recebendo dinheiro também por marketing e tudo mais que ele eventualmente faça isso tem sim feito um mal muito grande para as crianças porque elas estão se tornando alienadas até adultos mesmo né você vai ninguém vai em restaurantes aí você olha eu tava num restaurante japonês a semana passada eu tava vendo um casal que nitidamente não era casado né eram pessoas que estavam dele né estavam tão saindo ali e paquerando né namorando ali ele tava no celular dele como ele tava de costas para mim ele tava vendo o Tik Tok ele tava correndo ali o Tik Tok e a mulher também tava no celular eu falei poxa os dois combinaram de sair para jantar para cada um ficar vendo o Tik Tok no seu celular para eles não ficarem vendo sozinho né então que coisa idiota né na minha época nem celular tinha ou você era bom de papo a mulher achava que você era um babaca né então hoje perdeu-se muito isso né a pessoa precisa ser bom de Tik Tok não de bom de papo então eu acho que sim o governador deveria colocar algumas limitações eu tenho alguma visão uma visão um pouco mais radical com relação a isso né eu acho que as pessoas precisam precisam se focar mais em coisas importantes e menos nessa questão de rede social e tudo mais mas fica aí a dica para vocês e eu acho que como muitas coisas que o Greg Abbott fez e acabam se espalhando para outros estados outros governadores acabam tomando a mesma a mesma situação como foi na questão de armas eu acho que pode ser uma coisa legal aí para as pessoas pensarem refletirem e verem o que realmente tá impactando a vida delas certo deixa aqui a sua opinião o que que você acha do Tik Tok o que é dessa 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 fixação que as pessoas estão tendo aí dessa dependência que as pessoas estão tendo de redes sociais inclusive essa dependência que as pessoas têm de autoafirmação que muitas vezes vão ali posta uma foto mais ousada mais sensual só para ter likes e ter a sua autoestima um pouco mais massageado o seu ego mais massageado né então deixa a sua opinião o que que você acha disso se realmente a gente precisa disso se a gente consegue ter o nosso a nossa vaidade vamos dizer assim massageada de outras formas né mostrando aí um conhecimento diferente ou estudando mais ou se empenhando mais ou buscando algum resultado diferente na vida do que simplesmente postar uma foto ali grande abraço a todos fiquem com Deus deixa aqui o que vocês acham sobre isso obrigado